Ah, acho que é algo muito bonito! Ah, é o que? Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! É o incrível Christmas! Continua com a vida em um sonoroso! Olhe só! Olhe lá! Olhe aqui legal! Olhe lá! Olhe só! Olhe só! Olhe só! Olhe só! Olhe só! Olhe só! E olhe só! Olhe lá! Então olhe só! Olhe esses raios de luz! Olhe só esses raios de luz! Olhe esses raios de luz! Olhe esses raios de luz! Oah, assim eu não resisto! Olá, eu sou hoje e tudo bem? Já avisei que vai dar merda isso Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dele? Nada a ver, irmão Toma cachorra, carol Ô meu irmão, tu tá com o ovo na boca? Eu não estou suportando mais Eu estou no limite mesmo 4 e 7 é a meidu no cosplay Não tem graça, cara Não tem graça Você tá rindo Não, não Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Eu tenho vergonha de falar isso Eu não suporto mais Eu não estou suportando mais Não tem graça Mamilos, são muito polêmicos É verdade Nossa, que tensão Glória, glória, viu? Glória Ei,皆-sama Final de ano é assim Todo mundo te deseja paz, saúde, amor Blá, 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 blá Já eu desejo que tenha relações sexuais incríveis Mil noites de prazer Farra com os amigos Que trabalhe e te paguem o triplo Ganhe na loteria Que mude para uma linda casa Que tenha grandes satisfações Que continue sendo essa pessoa fantástica que você é Se você mandar essa mensagem para 10 pessoas Vai acontecer porra nenhuma Mas se enviar aos seus amigos Eles irão sorrir e lembrar de você Assim como eu me lembrei Feliz Natal Tudo de bom Acabou Está meio adiantado esse vídeo de Natal Mas aqui dias 24 e 25 Não vou estar em casa E não vai dar para postar o vídeo Embaixo na descrição tem o canal de dois colegas Que fizeram um banheiro E o outro o perfil da uma passada lá Para ajudar eles em um Feliz Natal Seus Delícias É só isso É um miserável É um gênero Outro 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 Outro